Música Para homenagear as mães Nesse momento eu anseio Porque o braço da mãe para o filho é um esteio E com uma missão divina para o mundo a mamãe veio Ser alicerce guarida e para o filho dar a vida através da ponta do seio Através da ponta do seio para o bebê um escudo Falar em leite materno não me falta conteúdo Para cantar para esta gente refleti e fiz estudo Para o povo eu explicarei que o colostro eu manei Por isso eu cresci taludo Por isso cresceu taludo Pois tua mãe te deu auxílio A minha mãe soberana criou um filho caldinho E pra mim o leite materno é a bebida de mais brilho A minha mãe me domina Me deu essência divina na boca do próprio filho Na boca do próprio filho Desculpa meu jeito rude Nem que eu esteja errado Minha opinião não mude E quem discorda de mim também reflita e estude É o primeiro alimento como se fosse um fermento Pra crescermos com saúde Pra crescermos com saúde Também ser forte e valente O leite leva anticorpos para não ficar doente E também nutre o seu filho Lhe passando nutriente Para cantar eu te ajudo E nesse momento eu saúdo a cada mamãe presente A cada mamãe presente o verso pesa na balança E de saudar a cada mãe o bolinho tem esperança É um ditado muito antigo Quem espera sempre alcança E Deus do primeiro leito É o suco que sai do peito Pra sustância da criança Pra sustância da criança Eu lhes digo no repente Pra mim o leite materno possui o maior nutriente A mãe que sustenta o filho sempre é valente Saúde nesse momento O pago que eu represento E cada mamãe presente A cada mamãe presente A história vai ser contada O leite é o alicerce do começo da jornada Que nos dá força e vigor Para nunca faltar nada E toda mãe eu vou saudar Que só por amamentar É uma figura sagrada É uma figura sagrada Nessa tarde calorenta Quero dizer pra vocês Que quando a mãe amamenta Ela passa para o filho Aquilo que lhe sustenta E pegando o filho no braço Entre os dois Se forma um laço Que coisa alguma arrebenta Não existe preconceito Falar em leite materno Eu dou conta deste eito Para saudar cada mãe Faço o meu verso perfeito Com carinho eu reconheço E a minha mãe eu agradeço Pelo leite do seu peito